Disseminação de meios falsos em condomínios e preservação das provas Por Silvana de Oliveira O avanço tecnológico tem proporcionado inúmeros benefícios para a comunicação, especialmente em ambientes como os condomínios, onde a troca de informações é essencial para a administração eficiente e para a convivência harmoniosa entre os moradores. Contudo, essa mesma tecnologia também trouxe à tona desafios, como a disseminação de meios falsos, que podem causar sérias consequências, inclusive o vazamento de dados sensíveis. Neste artigo, discutiremos os impactos desses meios, as consequências legais e a importância da preservação das provas digitais. Nos últimos anos, a disseminação de meios falsos tem se tornado uma preocupação crescente em diversos setores, e os condomínios não estão imunes a esse problema. A utilização de meios falsos por parte dos condôminos pode causar uma série de problemas, problemas, desde o comprometimento da segurança até a criação de conflitos internos. Neste artigo, exploraremos como e-mails falsos são usados em condomínios, as consequências dessas práticas e algumas estratégias para mitigar os riscos associados. O fenômeno dos e-mails falsos em condomínios E-mails falsos, também conhecidos como e-mails fraudulentos ou phishing, são mensagens enviadas com o objetivo de enganar o destinatário, geralmente com a intenção de obter informações pessoais, financeiras ou criar desinformação. Em condomínios, esse problema pode se manifestar de várias maneiras. Imitação de comunicações oficiais. E-mails falsos podem ser usados para se passar por comunicados oficiais da administração do condomínio, solicitando que os condôminos atualizem informações pessoais, façam pagamentos ou realizem outras ações que beneficiem os golpistas. Criação de conflitos. E-mails falsos também podem ser utilizados para incitar conflitos entre condôminos, criando mensagens falsas que podem gerar desentendimentos ou disputas internas. Roubo de informações. Condôminos mal intencionados podem usar e-mails falsos para coletar informações sensíveis, como dados bancários ou pessoais, que podem ser utilizados para fraudes ou roubos. Consequências da disseminação de e-mails falsos. A disseminação de e-mails falsos pode ter várias consequências negativas para um condomínio. Comprometimento da segurança. Informações pessoais ou financeiras obtidas através de e-mails falsos podem ser usadas para fraudes, colocando os condôminos em risco. Perturbação da ordem. E-mails falsos que provocam conflitos podem desestabilizar a harmonia e a convivência entre os condôminos, criando um ambiente de desconfiança e tensão. Prejuízos financeiros. Fraudes e enganações podem resultar em prejuízos financeiros para os condôminos e para o próprio condomínio, especialmente se pagamentos forem feitos para contas fraudulentas. Estratégias para mitigar os riscos. Para proteger os condôminos e a administração do condomínio contra e-mails falsos, é essencial adotar algumas estratégias de prevenção e resposta. Educação e conscientização. Realizar campanhas de conscientização entre os condôminos sobre os riscos de e-mails falsos e como identificá-los. Informar sobre sinais de phishing e práticas seguras de comunicação pode ajudar a reduzir a incidência desses e-mails. Comunicação segura. Comunicação segura. Estabelecer canais de comunicação seguros e verificados entre a administração do condomínio e os condôminos. Utilizar sistemas de e-mail que ofereçam autenticação e criptografia pode ajudar a prevenir falsificações. Verificação de informações. Incentivar os condôminos a verificar a autenticidade de qualquer comunicação recebida, especialmente se envolver solicitações de informações pessoais ou pagamentos. Isso pode incluir entrar em contato diretamente com a administração do condomínio por meio de canais oficiais. Monitoramento e resposta. Implementar um sistema de monitoramento para identificar e-mails falsos e responder rapidamente a qualquer incidente. Ter uma política clara para tratar e-mails fraudulentos e informar as autoridades competentes pode ajudar a mitigar os danos. A disseminação de e-mails falsos é uma preocupação crescente para os condomínios e pode ter impactos significativos na segurança e na convivência entre os condôminos. Quando um condomínio dispara um e-mail falso em nome de outro condomínio, a responsabilidade pode ser atribuída a várias partes, e a situação pode envolver tanto questões de direito civil quanto penal. Responsabilidade pelo e-mail falso. Responsabilidade do condomínio que enviou o e-mail. O condomínio que enviou o e-mail falso é o principal responsável pela ação fraudulenta. Ele pode ser responsabilizado civilmente por danos causados à vítima e à administração do condomínio, além de possíveis sanções penais se for comprovado que cometeu um crime. Responsabilidade do condomínio falsificado. O condomínio cujo nome foi utilizado indevidamente pode sofrer danos à sua reputação e segurança. Ele pode buscar reparação por danos morais e materiais, especialmente se o e-mail falso resultar em prejuízos financeiros ou danos à sua imagem. Responsabilidade da administração do condomínio. A administração do condomínio deve tomar medidas para proteger os condôminos e assegurar que as comunicações oficiais sejam autênticas e seguras. Caso a administração não tome as devidas precauções para prevenir ou responder a esse tipo de situação, pode haver uma responsabilidade indireta por falha na gestão de segurança. Aspectos legais. Direito penal. No Brasil, o envio de e-mails falsos pode ser enquadrado em vários crimes, dependendo da intenção e do impacto. Algumas possíveis infrações incluem. Falsidade ideológica. Arte. 299 do Código Penal Brasileiro. Se o e-mail falso é usado para enganar alguém sobre um fato relevante, pode haver acusação de falsidade ideológica. Estelionato. Arte. 171 do Código Penal Brasileiro. Se o e-mail é utilizado para obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, pode configurar estelionato. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154 a do Código Penal Brasileiro. Caso haja acesso não autorizado a e-mails ou sistemas para enviar e-mails falsos, pode haver uma acusação por invasão de dispositivo. Direito civil. No âmbito civil, a vítima do e-mail falso pode buscar reparação por danos morais e materiais. A responsabilidade civil pode ser atribuída ao autor do e-mail, e a vítima pode processar por perdas e danos, incluindo os prejuízos financeiros e danos à reputação. Legislação sobre proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, pode ser relevante se houver a coleta e o uso indevido de dados pessoais. O uso não autorizado de informações para enviar e-mails falsos pode infringir a LGPD, e a vítima pode ter bases legais para ações civis e reclamações junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Medidas recomendadas de preservação das provas. Documentação. É crucial documentar todos os detalhes do e-mail falso e seus impactos. Isso pode incluir capturas de tela, registros de comunicações e testemunhas. Notificação às autoridades. Informar a polícia ou outras autoridades competentes pode ser necessário, especialmente se houver uma violação de lei penal. Ação legal. Considerar a possibilidade de entrar com uma ação civil contra o autor do e-mail falso para buscar reparação pelos danos sofridos. Ação preventiva. Implementar políticas e práticas para garantir a segurança das comunicações e a autenticidade dos canais de contato no condomínio. Em resumo, a responsabilidade pelo envio de e-mails falsos recair principalmente sobre o condomínio que cometeu a fraude. A responsabilidade por e-mails falsos envolve aspectos de direito penal, civil e proteção de dados. 1. Direito penal. Falsidade ideológica, arte, 299 do Código Penal Brasileiro. Texto. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou fazê-lo constar, total ou parcialmente com falsa declaração, para fins de declaração ou de alteração de verdade, ou com omissão de um fato, do documento que não corresponda à verdade. Aplicação. Se o e-mail falso tem o intuito de enganar o destinatário sobre um fato relevante, como a identidade de quem enviou o e-mail, pode ser enquadrado em falsidade ideológica. Estelionato, arte, 171 do Código Penal Brasileiro. Texto. Obter, para si ou para outra, em vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante fraude. Aplicação. Se o e-mail falso é utilizado para obter vantagem indevida ou enganar alguém, o condomínio responsável pode ser acusado de estelionato. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154 A do Código Penal Brasileiro. Texto. Invadir dispositivo informático alheio, conectando-se à rede de computadores ou sistema, com a intenção de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Aplicação. Caso o e-mail falso tenha sido enviado após invasão não autorizada de sistemas ou dispositivos, pode haver acusação por invasão de dispositivo. 2. Direito civil. Danos morais. Art. 186 e Art. 927 do Código Civil Brasileiro. Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aplicação. A vítima do e-mail falso pode buscar reparação por danos morais e materiais, uma vez que sofreu prejuízo em decorrência da fraude. Art. Proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Lei nº 13.709-2018. Art. 7. Define as bases legais para o tratamento de dados pessoais, incluindo a necessidade de consentimento. Art. 11. Trata das condições para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Art. 42. Prevê a responsabilidade do controlador e do operador em casos de violação de dados pessoais. Aplicação. Se o e-mail falso envolveu o uso não autorizado de dados pessoais, pode haver violação da LGPD, e a vítima pode buscar reparação e apresentar queixa à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. 4. Medidas preventivas e reativas. Políticas internas e procedimentos. Regulamento interno do condomínio. Deve incluir diretrizes para garantir a autenticidade e segurança das comunicações. Embora não sejam leis, esses regulamentos podem ajudar na prevenção e tratamento de fraudes. Para lidar com casos de meios falsos em condomínios, é fundamental considerar as implicações legais nas esferas penal, civil e de proteção de dados. Em qualquer situação, é aconselhável buscar a orientação de um advogado especializado para garantir que todas as medidas legais apropriadas sejam tomadas e que os direitos de todas as partes desenvolvidas sejam protegidos. Alerta. A disseminação de meios falsos é uma ameaça que pode vir de qualquer lado como em nome de condôminos, síndico e administradora. Estes e-mails podem ser enviados para parecer que são originados pelo condôminos, síndico e administradora. Isso pode causar sérios problemas, incluindo fraude financeira, comprometimento da segurança e criação de conflitos internos. A responsabilidade do síndico em casos de meios falsos enviados em nome de condôminos envolve várias funções e ações que devem ser tomadas para proteger a integridade e a segurança do condomínio e seus moradores. 1. Prevenção e segurança. Implementação de políticas de comunicação. O síndico deve estabelecer e comunicar diretrizes claras sobre como as comunicações oficiais do condomínio são realizadas. Isso inclui o uso de canais de comunicação seguros e a autenticação de qualquer mensagem enviada em nome da administração. Educação e conscientização. Promover campanhas de conscientização para os condôminos sobre os riscos de meios falsos e como identificá-los. Informar sobre práticas seguras para evitar a disseminação de informações fraudulentas. Segurança digital. Garantir que as ferramentas e sistemas de comunicação utilizados pelo condomínio sejam seguros e atualizados. Isso pode incluir o uso de sistemas de e-mail com autenticação e criptografia, além de proteger as contas de e-mail e sistemas de administração contra acessos não autorizados. 2. Resposta e gestão de incidentes. Identificação e resolução de problemas. Quando o e-mail falso é identificado, o síndico deve agir rapidamente para verificar a situação e entender a extensão do problema. Isso pode incluir confirmar com os condôminos afetados e investigar a origem do e-mail falso. Comunicação transparente. Informar todos os condôminos sobre o incidente de forma transparente, detalhando o que ocorreu, as possíveis consequências e as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema e prevenir futuros incidentes. Notificação às autoridades. Se o e-mail falso envolver crimes como fraude ou invasão de sistemas, o síndico deve notificar as autoridades competentes, como a polícia e se aplicável a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, para questões relacionadas à LGPD. 3. Ações legais e reparação. Assessoria jurídica. Consultar advogados especializados para entender as implicações legais do incidente e orientar sobre as melhores ações a serem tomadas, tanto para proteger o condomínio quanto para buscar reparação, se necessário. Ação judicial. Se necessário, apoiar a vítima do e-mail falso em ações legais contra o autor do e-mail fraudulento. Isso pode incluir a coleta de evidências e o acompanhamento do processo judicial. 4. Revisão de procedimentos e melhorias. Análise e revisão. Após o incidente, revisar os procedimentos e políticas de segurança do condomínio para identificar quaisquer falhas e implementar melhorias. Isso pode incluir a atualização das práticas de comunicação e a introdução de novas medidas de segurança. Treinamento contínuo. Promover treinamentos regulares para os condôminos e para a equipe administrativa sobre como reconhecer e lidar com fraudes e e-mails falsos. 5. Documentação e relatórios. Documentação completa. Manter registros detalhados de todos os incidentes relacionados a e-mails falsos, incluindo comunicações, ações tomadas e resultados obtidos. Isso é essencial tanto para possíveis ações legais quanto para análise de procedimentos futuros. Relatórios regulares. Fornecer relatórios regulares ao Conselho do Condomínio sobre a segurança das comunicações e quaisquer incidentes ocorridos. Garantindo que todos os envolvidos estejam cientes das medidas tomadas. O síndico desempenha um papel crucial na prevenção, gestão e resposta a incidentes envolvendo e-mails falsos em condomínios. É responsabilidade do síndico proteger a segurança e a integridade das comunicações do condomínio, educar os condôminos, responder rapidamente a incidentes e garantir que medidas apropriadas sejam tomadas para prevenir futuros problemas. A atuação proativa e a colaboração com autoridades e especialistas legais são essenciais para lidar eficazmente com esses desafios. Vimos que você gostou e quer compartilhar. Sem problemas, desde que cite o link da página. Lei de Direitos Autorais, Lei 9.600.